E aí galera, só passando pra lembrar que todo dia tem live lá no outro site roxo, ok? Fique com o vídeo, espero que vocês gostem. Blightzinho da Affliction, já começou a bater, os bate-bate nas paredes, bate o ar, deu pra quebrar a parte. Meu Hit, que vou achar mais um, e ostra, que stun legal, conseguiu chegar, muito bom, e stunzinho legal, parece que a stunzinho ficou com uma parte super legalzinha, muito blindada. Um. E aí, vai, opa. Olha, um passou ali, arrastando, mas ele acabou não percebendo, não mudou no Hit. Então, temos muitos geradores avançados, ok? Muitos geradores avançados, então, eu acho que já já saí algum gerador, humo doido, né? Sim, sim, sim. Porque nós temos geradores 80, 200, tudo isso, mas, bateu, bota de novo. Opa, sabe que tem gente, não, nossa, eu não consigo hitar, mas agora, então, apesar que eu não consigo hitar, mas... Olha, um gerador saiu. Olha, um gerador saiu. Não apareceu pra campar, mas não funciona. Papai, não. Um apareceu pra tankar, mas acaba andando, certo? Acabou caindo do mesmo jeito, e vai sugando. Atalha pro gancho, olha que tem gente que faz um gerador ali. O gerador já foi feito, porém... O gerador sabe que os geradores estão bem avançados. Esses aí perto não, mas os mais longe estão bem avançados. Olha, hum, não foi esse hit, não foi, hein? Tá, hum, não foi esse hit. Batando a parte pra conseguir dois hit e apesar ele, acabaram conseguindo, acabaram conseguindo eles. Ele desistiu no killer. Depois vai cair novamente, e vai pro gancho da ele pro seu segundo hit. Chegaram todos pra tancar Só pararam ali Tancaram Conseguiu fazer ele cair Entrou no armário Saiu, olha O que o melhor do mundo Não tá fazendo Não é perra dele Não tá jogando muito O time em si Tá jogando muito O time em si Tá jogando muito Olha Estamos sabendo Calterada Uma calterada legal No 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 Blythe Viu Não consigo Doar o Hit Estão dropando todas as partes Possíveis Realmente Vai conseguir Se salvar Do Blythe Não consigo Bater em nada Não consigo Não achar nenhuma Aqui Nenhum Se quer pra bater Agora Nossa Na hora Pegou Papum Foi Derrubou Vai levar No Blythe Que tem ali Doadinho Está sem Info Doce porém ele continua ainda muito perto do gancho ele está conseguindo facilar muito bem essa região achou uma achou o jopa já que eu vou, será? só não achou, existiu? deve que irritou, não achou, eu vou fazer existir então olha o papel do gancho para verificar se tinha alguém para salvar e se ninguém salvar agora, ele destruiu já então destruiu, provavelmente porque os geradores estão 9 em 9, não é brincadeira viu? tem muito gerador muito pronto para terminar mais uma vez estonado nunca vi um killer ser tão estonado como esse, está certo cuidado na ponta eu vou no rovini deixei-me de lado vai bater ou vai dar uma patrulhada, uma patrulhada no mapa, para ver se acha qual é alguém achou muito scriptmark, mas gosto de fazer virador desci a usar mas ou não pode tratar mas foi derrubar o jopa novamente até ai manchar do lado também então Chopa também que foi para o seu primeiro ganchinho, olha, e não é que achou duas pessoas Porém bateu ali com Popping, dá uma igreja legalzinha atrás também É uma igreja legal do Zelda ali, com Popping Vai dar o primeiro hit, hito Hummm, conseguiu hitar, mas conseguiu sonar, porém, tem um pouquinho depois da dropagem da Palette Não cai do mesmo jeito É a primeira kill Nós também tiramos a primeira kill agora para a Phil A Phil já conseguiu dar a Phil em sua primeira kill Agora vai livre de a dor que eles estavam fazendo Que eles estavam fazendo, eu não consigo hitar Vamos só de volta, eu estou provavelmente terminando Olha ele, nossa, nossa, desviou legal, hein, desviou legal Terminaram mais um girador, estou falando só dois, agora estou par E ele não conseguiu desgropar a Palette E... Olha, ele está me brassei a segunda morte Já é dois capos para a Phil Então... É porque ele tem sobre os jogadores, não são muitas, mas são as suficientes para poder garantir um 4K Porque está jogando muito bem A Phil está jogando muito bem E aí E aí Agora foi nela E aí Vai que vai, vai escapar patrulhando os jogadores pra garotiquilinho fácil e também consiga uma oportunidadezinha legal pra poder matar ele, tá conseguindo mexer todo, meu deus pra africion Tô fazendo aí procurando surfar todos os lugares e nós não conseguimos achar O Joppa e o Vini estão muito bem subidos, eles não estão conseguindo fazer cada um dois geradores Isso não vai acabar com essa parte Olha, o Vini tá na check e o Joppa tá no meio do mapa Na verdade não, tá fazendo aquele gerador Tá atacando de mapa pra ver se Tem alguns alguns subir por lá, mas não Vai descer casinha Desceu casinha, vai dar uma olhada Vai olhar nos armários e todos Será que vai lá em todos? Não olhou em todos, só olhou nesses aí da frente Se eles tiverem espíritos mais profundos, talvez se tiverem muita sorte, né Se ele tivesse lá mais profundo, talvez teriam muita sorte, né Se tem muita sorte, não é? Se eles tiverem muita sorte por ser tirado Apesar que eu sou muito dois, um tanu em Chase e o tanu normal, tranquilo, mas como são apenas dois, se um tanu em Chase e um tanu em Chase cair e o outro se salvar, isso é muito ruim, porque um vai ficar sem fazer nada e se conseguir salvar, se não acabar os dois juntos também, no mesmo entanto. Tá bacana, bate-bate, ele continua ainda dentro de quase um mundo do certo. E aí, eu não sei se... Achou um ali, mas eu não sei o que vai acontecer realmente, se vão... Você vai realmente matar ou você vai deixar ali? E aí, vamos lá. E agora, vamos lá pegar a Sub. vai pegar o zopa só vou abrir aqui no shop é... a partida ta bem paradinha aqui precisa procurar o sark achar o sark ok to olhando novamente não sei onde ele vai pegar a tropa vamos dar uma passada aqui rapidão pra ver onde eles estão ela ta no chão ele ta procurando ainda ela ta me se escondendo o máximo possível porque eu não sei o que vocês vão fazer eles estão andando para levantar corvos mas ele não vai sair daqui tão fácil o jopa ta andando o jopa ta andando não vai pegar vai ficar assim a partida inteirinho provavelmente ele procurando outro serve e o jopa no chão o jopa no serve e o jopa no chão olha o jopa vai sair daqui e o jopa na chuva finalmente achou o outro serve ae o jopa no chão e o jopa no chão Um beijinho, provavelmente. Caiu. É isso. Se a pessoa tiver sorte de ser colocada antes do outro, talvez, se a pessoa for flash, talvez ela consiga tentar escapar. E achou Tentou entrar no armário pra poder escapar, mas não conseguiu. Mas não conseguiu. Vai pro grinchinho mesmo. Agora é só pegar a outra. Pegar o outro. Na verdade, o outro serve que está no chão. Pegar o outro serve. E... Achou... Achou o vinho. Agora vai prender... É... Como a nossa final bem típica, né? Passar nos lugares. Fechando a red. Então, Parabéns pro 2x. Que jogaram agora. Ok? A piscina. Se jogaram muito, muito, muito. Nós já voltamos para mais uma partida de Blight. Mas agora a cima de Blight e a piscina do 3x. A piscina do 3x. A piscina do 3x. A piscina do 3x.